Por que sofrer? Deus está contigo e vai te ajudar Ele está trabalhando, é só descansar E você vai ver o que Ele vai fazer no teu viver Talvez você sinta-se desprezado em meio a essa dor O sonho planejado não realizou E por isso você pensa em parar Mas não para não, olhe para o céu Entregue tudo a Deus Espere e confie, porque Deus é Deus Não vá se apressar Deixe Deus trabalhar E você vai louvar Porque Deus é Deus O Senhor é Deus de paz É Deus de guerra Quando Ele ordena, abala o céu e a terra E não há quem possa impedir O seu querer O Senhor é Deus tremendo e glorioso Ele é forte e não falha É poderoso E mandou dizer que a vitória vai chegar Creia Creia Olhe para o céu Entregue tudo a Deus Espere e confie, porque Deus é Deus Não vá se apressar Deixe Deus trabalhar E você vai louvar Porque Deus é Deus Aleluia Aleluia Você vai louvar Porque Deus é Deus